O Brasil estava ansioso a volta de Fred Nicasio para o Big Brother Brasil, já que o Fred Nicasio tem uma reche aí com MC Guimé e também o Gabriel Tavares. E quem voltou do quarto secreto foi ele mesmo, o Fred Nicasio. O médico continuou no jogo após vencer a maquiadora Marília Miranda na segunda etapa da votação do primeiro paredão. E o retorno do brother, a casa mais vigiada do Brasil, acabou surpreendendo aí os confinados. Após deixar o quarto secreto, o Fred Nicasio foi para um carro que estava estacionado do lado externo da casa. O veículo estava coberto por uma capa. Os participantes então foram liberados para o gramado e foram surpreendidos pelos dames, que retiraram a capa do veículo e revelaram o retorno do médico. Muito emocionado, o brother acabou sendo abraçado por alguns participantes. As frases de Fred Nicasio chamaram bastante a atenção dos confinados. Aqui é meu lugar. O príncipe voltou coroado. O Brasil não ri. Gargalhada igualzinha a mim. Assim disse o Fred mais uma vez. Ao entrar para dentro da casa e do BBB, o Fred veio até Gabriel e apontou com o dedo. Aguarde que eu estou de volta. E a tendência é piorar. Atura ou surta. É pessoal, Gabriel acabou trancando aí. É claro, rendeu muitos memes aí nas redes sociais porque a reação de Gabriel pessoal e MC Guimê foi literalmente engraçada. E um meme que eu achei bem interessante aqui da volta do Fred foi que aparece o Gabriel e o MC Guimê bem surpreendidos aí, né? Decepcionados com a volta de Fred. E no meme tem assim, é destruir o meu sonho. E a cara do Gabriel aí e do MC Guimê. Foi o meme que eu achei mais interessante. É pessoal, parece que essa volta de Fred promete muito aí dentro do BBB, hein? Mas então pessoal, o que vocês acharam? Já comente aqui e deixe as suas opiniões logo abaixo deste vídeo. O Bruno parece que quer ser um segundo Gil do Vigor do BBB, pessoal. Bom, se a intenção não é essa, mas é isso que está dando a parecer. O Bruno, por exemplo, acabou se empolgando demais nesta madrugada. E teve um momento pra lá de inusitado com um dos objetos decorativos na sala. A cena, por sinal, acabou viralizando na web. E dividiu diversas opiniões entre os internautas. Nela, o Bruno acabou utilizando a decoração de uma cobra como vibrador erótico. Obrigando a Globoplay a mudar de câmera. Pra mim chega, já deu. Assim, opinou uma internauta. Gente, tá forçado demais. Tenta fazer de tudo para parecer engraçado. O outro chegou até mesmo a escrever. Gente, ele faz de tudo para parecer o Gil do Vigor. Mas nunca que ele será o Gil do Vigor. Assim disparou mais um internauta aí nas redes sociais. Logo em seguida, a produção teve que intervir, pessoal. Correndo aí nessa cena, né? Porque vale ressaltar que o Big Brother Brasil tem que ter limites aí, né? Porque não só adultos, mas como também crianças assistem o BBB, né? E uma cena dessa aí não é legal, pessoal. Pra uma criança, né? Está vendo aí, né? Misericórdia. A cena que o Bruno fez, pessoal. Dá pra entender ali que ele estava tendo relação sexual com a cobra, né? Por mais que não estou aqui pra criticar ninguém, né? Muito menos ser preconceituosa. Não, nada disso. Mas eu acho que ele tem que pegar menos aí pesado, pessoal. Com as brincadeiras dele dentro do reality show. Fora dizer que o Bruno também acabou sendo chamado dentro do confessionário. Mas a gente não sabe o porquê. Também não foi possível acompanhar o que o Bruno foi fazer dentro do confessionário. Já que a câmera cortou ali do Bruno e botou aí pra outro lugar da casa. Então, provavelmente, o Bruno deve ter recebido aí uma punição. Uma bronca feia aí da produção, né? Porque isso aí não é coisa que se faça, né, pessoal? As crianças do Brasil inteiro estão assistindo o BBB. Mas aí, pessoal. O que vocês acham? Bom, na minha opinião, eu acho que o Bruno está sendo um pouquinho forçado mesmo. Ele está tentando imitar aí o Gil do Vigor do BBB. Mas, infelizmente, pessoal, Gil do Vigor só tem um aí. E será eterno. Gil do Vigor, vigorosos. Então, já comente aqui, logo abaixo deste vídeo, o que vocês acharam dessa cena? Vale ressaltar que o lutador de MMA, Antônio, mais conhecido como cara de sapato. E a médica, Amanda, formou uma dupla para a primeira semana do reality. Com quem fez a escolha. A votação foi do público. As duplas, então, entraram amarradas e, assim, permaneceram até algumas provas e até mesmo festas do BBB. Antônio e Amanda criaram uma conexão muito forte desde o momento que se conheceram. Principalmente, ao entrarem na casa mais vigiada do Brasil. Os laços foram, então, se estreitando naturalmente pela convivência obrigatória dele. E, é claro, os internautas já estão muitos aí, pessoal, eufóricos para saber se a dupla formará um casal futuramente ou não. Principalmente, se terá uma pegação durante alguma festa aí do BBB entre os dois. Vale ressaltar que, durante a festa aí, pessoal, a líder da semana que teve da Larissa e a Bruna, os dois acabaram se pegando ali e fizeram carinho. Amanda até mesmo chegou a se declarar aí para o cara de sapato no BBB, né? E foi bem fofinho aí os dois. Agora, nessa madrugada aí, depois da prova do líder, Amanda, claro, foi uma das escolhidas para o lado VIP aí do BBB por cara de sapato. Os dois acabaram dormindo, pessoal, juntinhos aí na mesma cama do líder. Os dois se abraçaram, Amanda fizeram o cafuné ali na cabeça de cara de sapato. E ele chegou até mesmo a dar um beijinho aí na bochecha da Amanda. Que fofinho, pessoal, que lindo, né? O cara de sapato tem uma cara aí que é bem carinhoso com mulher, né? Bem atencioso. Eu espero que esses dois formem um casal aí, até porque combina muito, né, pessoal? Os dois aí é muito fofo juntos. Então, já comente aqui logo abaixo deste vídeo o que vocês acharam. Vocês chipam esse casal aí ou qual? Já comente e a gente volta aqui depois com mais conteúdos aí do BBB para vocês. Vale lembrar que hoje tem festa aí, pessoal. Hoje tem festa no BBB. Valeu e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Leia, leia, leia Leia, leia, leia Leia, leia Leia